Que imposto implacável. Comerciantes e população criticam o possível volta da CPMF. Uma vez já tirado, por que colocar novamente? Uma coisa que se tira não deve se colocar novamente, não tem condições. Meta do governo é arrecadar 32 bilhões de reais para a Previdência. A proposta ainda precisa ser aprovada no Congresso Nacional. Eu acho que o governo não consegue aprovar, porque ele está muito frágil e a sociedade vai reagir a isso. A polícia encontra barco usado no roubo a caixas eletrônicos semana passada em São Sebastião. Este ano já houve 18 explosões de terminais bancários no Vale e Litoral Norte. Caminho mais curto, Taubaté ganha Centro de Conciliação da Justiça Federal. O objetivo é agilizar processos. Tomando por base as experiências, as boas experiências ocorridas em outras subseções onde houve instalação já de centrais de conciliação, nós esperamos uma redução significativa nesse número de processos. Verão fora de época. O último final de semana do inverno vai ser com temperaturas de até 35 graus. Esporte. Taubaté tenta em Campinas manter a invencibilidade no paulista de vôlei. Já o São José bate o Atibaia e quebra a sequência de derrotas no estadual. Tradicional e inovador, o Festival Gastronômico de Taubaté ressalta o que há de melhor na culinária regional. Ao vivo, os detalhes do evento que começa hoje na cidade. E também as opções de lazer da nossa agenda cultural. No ar, o Banho de Cidade, segunda edição. Boa noite. Durante mais de 10 anos, o brasileiro conviveu com a CPMF, que arrecadou cerca de 220 bilhões de reais. A princípio, o dinheiro iria para a saúde, mas acabou tomando outras direções. Agora, o extinto imposto pode voltar para cobrir o rombo da Previdência. A proposta do governo federal ainda precisa ser aprovada no Congresso, mas já é alvo de muita polêmica. Nas ruas, muita gente já tinha esquecido dele. Afinal, o chamado imposto do cheque foi extinto em 2007. Oito anos depois, a presidente Dilma quer ressuscitar a CPMF para aumentar as fontes de receita do governo. A contribuição seria provisória por 48 meses, mas a população teme que, assim como no passado, volte a ser permanente. A proposta do governo é cobrar 0,2% sobre movimentações financeiras, como saques em dinheiro, transferências, pagamento de fatura de cartão de crédito e de contas via boleto bancário. 32 bilhões de reais seriam arrecadados com a CPMF para diminuir o déficit da Previdência. Ele não impacta só na hora de você sacar o dinheiro ou você depositar o seu dinheiro, né? Porque as empresas, elas também têm a mesma coisa, elas têm a conta que ela vai pagar quando ela sacar o dinheiro e quando ela receber. Porém, isso vira um custo e esse custo é repassado no produto. Então, quem paga realmente esse grande carga tributária é o trabalhador, é o que compra o produto final. A carga tributária vai aumentar, vai aumentar em muito e é muito injusto isso. Nesta loja em São José dos Campos, as promoções não foram suficientes para driblar a crise. As portas serão fechadas na próxima semana. Para a proprietária, a aprovação de mais um imposto vai agravar a situação enfrentada pelo comércio. É aluguel caro, é imposto caro e agora estão querendo fazer mais imposto? Onde vão parar? O presidente da Associação Comercial e Industrial tem a mesma opinião. Isso aí incide exatamente no povo, em quem compra, quem paga com cheque, quem paga com cartão de crédito. O comércio queria dar uma caminhada agora nesse final de ano. Agora, isso vai refletir muito mal no comércio. Antes de ser encaminhado ao Senado, o processo passa pelas comissões especiais da Câmara e precisa ser aprovado em dois turnos com pelo menos dois terços dos votos. O processo todo pode levar mais de um ano. Para o deputado federal Eduardo Cury, do PSDB, o governo dificilmente vai conseguir aprovar a CPMF. O governo não tem condição de aprovar isso esse ano. Agora, ele está fazendo um esforço enorme, está assediando deputados, gastando dinheiro, dinheiro público, para dar emendas para deputados, benefícios para deputados da base dele, para aprovar a CPMF. Na melhor das hipóteses, se o governo tivesse sucesso, seria o ano que vem, para o início de 2017. Eu acho que o governo não consegue aprovar, porque ele está muito frágil e a sociedade vai reagir a isso. Tem muito imposto. Mais um, então, não dá. Mais um, vai ficar impossível. Uma vez já tirado, por que colocar novamente? Uma coisa que se tira, não deve se colocar novamente. Não tem condições. Um homem suspeito de roubo foi amarrado em um poste hoje de manhã no Jardim Morumbi, em São José dos Campos. Ele e um comparsa teriam tentado assaltar um dos moradores do bairro. A população percebeu o crime e conseguiu imobilizar o acusado. Ele ficou preso ao poste até a chegada da polícia militar. O outro bandido conseguiu fugir, mas também acabou preso. A dupla deve ser encaminhada ao centro de detenção provisória de São José dos Campos. E a Polícia Civil de Santos procura pelo dono de um barco apreendido na última quarta-feira no Guarujá. Ele seria o principal suspeito de comandar o ataque aos caixas eletrônicos que ficavam em um shopping do bairro Boissucanga, em São Sebastião. O crime aconteceu na semana passada. A embarcação foi adaptada para a ação. Foram colocados apoios, base para as armas e também proteção para o atirador. Dentro dela, os policiais encontraram roupas de banho, ainda com etiquetas das lojas e peças de motores de outras embarcações. E a explosão de caixas eletrônicos tem sido cada vez mais frequente na região. Desde o início do ano, 18 casos já foram registrados. E não satisfeitos, os bandidos também passaram a invadir agências de madrugada. Em São José dos Campos, um vigia, que deveria zelar pela segurança, foi preso, acusado de facilitar a entrada da quadrilha. Saques criminosos. Caixas eletrônicos completamente inutilizáveis. Na rota dos criminosos, inicialmente, os pequenos municípios. O pouco policiamento nessas cidades desperta o interesse dos bandidos. Mas isso mudou e a prática se espalhou pela região. Eu acho que está sendo demais, né? Então a gente procura se precaver nos horários mais acessíveis, que nem agora eu estou fazendo, acho que é nove horas, né? Um horário bom. Procuro sim se precaver dessa ocorrência que está sendo quase que cotidiana na nossa região. Somente este ano, em Caraguatatuba, foram cinco explosões. São José dos Campos teve três casos. O mesmo número registrado também em São Sebastião. Todos em menos de nove meses. Nas explosões dos equipamentos eletrônicos, os bandidos usam material pesado. Não só o material explosivo, a dinamite que é utilizada na explosão especificamente, mas também o próprio armamento utilizado. É um armamento de alto grau de periculosidade e justamente para que haja o enfrentamento, então, com policiais que eventualmente estejam se dirigindo para o local. Na semana passada, um vigilante foi preso, suspeito de participar de um roubo no Banco Santander, na Vila Industrial, em São José dos Campos. Os compassas dele conseguiram fugir, levando uma pequena quantia em dinheiro. Em agosto, durante a madrugada, bandidos levaram seis armas, que estavam na agência da Caixa Econômica Federal, no centro de Jacareí. Segundo a representante do Sindicato dos Bancários de São José dos Campos, muitas medidas de segurança só são adotadas nas agências devido a leis municipais. É a falta de investimento que os bancos fazem em segurança, um abuso que eles têm com a população em todos os sentidos. A gente só conseguiu instalar portas giratórias, hoje a gente tem em todas as agências, por conta da pressão que a gente fez, inclusive com a Câmara de Vereadores, para ser implantado a lei que obriga as cidades a ter porta giratória e biombos. Quadrilhas especializadas levam dias analisando o movimento nas agências bancárias. As ações são planejadas. Os criminosos observam o horário de chegada e saída dos funcionários. Os carros fortes que estacionam e, normalmente, nos casos das explosões, quando a agência fica vazia, os criminosos agem. Os usuários das agências também devem tomar alguns cuidados, como a quantia de dinheiro retirada dos caixas eletrônicos, que deve ser pequena, e o horário de ir ao banco. Você não sabe quem é quem. A pessoa, às vezes, está de terno e gravata e é bandido. E, às vezes, dá a aparência de pessoa duvidosa. Então, você tem que se precaver. Olha para os lados, onde você for no banco, vê se tem alguém te observando. Se a coisa estiver limpa, você está mais ou menos protegido. A FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, informou que investe R$ 9 bilhões por ano em sistemas de segurança e que atua no combate à criminalidade em parceria com as polícias civil, militar e federal, além do Poder Judiciário e governos. A polícia de Cruzeiro encontrou no bairro Itagaçaba a televisão que havia sido furtada esta semana de dentro da Delegacia de Investigações Gerais da cidade. O suspeito teria pulado um muro de três metros para entrar no local. O ladrão já foi identificado. Ele é usuário de drogas e venderia a TV para sustentar o vício. O suspeito continua foragido. A seguir, Taubaté ganha a Central de Conciliação da Justiça Federal. E também, a banda O Traje a Rigor é uma das atrações da nossa agenda cultural para o seu fim de semana. A hora certa, 7h01. A gente volta já.